Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bluelink Tô fazendo esse vídeo aqui como um desabafo Você deve ter visto os vídeos que eu fiz sobre as minhas treitas com algumas pessoas da comunidade e tal Que elas me perseguem e por aí vai E eu tô fazendo esse vídeo pra desabafar Tipo, toda vez que eu posto uma coisa no Twitter ou alguma coisa no YouTube Eu sinto que eu tô sendo perseguido, vigiado E tem sempre alguém lá, espreita, esperando eu falar alguma coisa que eles podem usar pra me difamar E depois eles fazem essa difamação É um sentimento que vai te drenando aos poucos E eu queria falar sobre isso porque Eu queria desabafar um pouco e tirar pra fora Mesmo botando no YouTube, mesmo Sabendo que botando no YouTube essas pessoas podem ver, podem querer fazer alguma coisa contra mim Mas eu tô tentando criar coragem Tô tentando criar fé de que vai ter gente que vai me apoiar e que vai me ajudar E vai estar do meu lado Se vocês quiserem entender do que eu tô falando Tem aí os vídeos sobre as tretas anteriores Principalmente é o vídeo sobre a treta com receita E vocês podem ver aí Porque é uma sensação de que eu desperseguimento e tal E desde que eu descobri que eles ficam me perseguindo ainda Até agora E que são stalkers até agora Mesmo que já passou anos que a gente não se fala Mesmo que já passou anos que eu bloqueei eles no Twitter É um negócio bem desagradável Tipo Tem gente que O pessoal da Rato que postagem Eles acabavam Desmerecendo Achando que eu tava exagerando Falando que era coisa da minha cabeça e tal Ser desse nível Mas Cara Eu literalmente comprei uma passagem pro Brasil Pra ir no torneio do Heaven and Hell Eu estando no Brasil resolvi não ir Do quão grave eu achei que poderia ser Do quão grave eu achei que poderia ser Encontrar esse pessoal lá Esses stalkers lá Então tipo Como é que você chega e acredita que Uma pessoa que chegou a um ponto de comprar uma passagem Pra ir pra outro continente Vai até esse outro continente no fim Chega a ir pra outro continente Depois fica sabendo de histórias E por causa dessas histórias que fica sabendo A pessoa não Não vai E como é que você desmerece Tipo falando que é um exagero Esse tipo de coisa Então eu penso que Tipo Se a pessoa me desmerece Num negócio desse E eu tô sendo perseguido Tô sendo stalkeado A pessoa chega e me desmerece Desse jeito Eu acho que ela não merecia Ser minha amiga pra comer de conversa Eu acho que um amigo de verdade Não Te desmereceria Desse jeito E pra mim Desde então É bem difícil Fazer vídeos Um dos motivos Pra qual eu tô Fazendo pouco vídeo De uma mente Eu tô Há um tempo Que eu demorei Pra voltar a fazer vídeo Um dos motivos Pra qual eu desanimei Com jogos de luta É essa perseguição Essa Esse sentimento De que tudo que eu fizer Tudo que eu falar Vai ser perseguido Vai ser Escrutinado E eles não fazem isso Na minha cara Eles não fazem isso Na minha frente De chegar pra mim Num local onde eu posso Me defender Tipo Eles não chegam aqui No vídeo do Youtube E começam a falar merda No Youtube Não chegam no Twitter No meu Twitter E começam a falar merda Não Eles printam o que eu faço Eles pegam o link Do vídeo que eu faço Postam nos grupinhos deles E começam a falar merda lá E começam a me difamar Pra pessoas que não me conhecem Eles são covardes Porque se eles tivessem Se eles não fossem covardes Eles falarem na minha cara Mas eles não tem essa coragem Eles só querem me afetar Então eles são completamente covardes Quanto a isso Então é isso Eu tô fazendo desabafo Eu só tô conseguindo fazer Esse tipo de desabafo Porque eu tenho pressão diagnosticada Depressão diagnosticada Eu tenho ansiedade diagnosticada E eu tomo remédio pra isso Eu tomo remédio pra depressão e ansiedade E ultimamente De umas três semanas pra cá Eu comecei a tomar um remédio Pra regular minha serotonina No meu corpo E eu acho que por causa desse remédio Eu tô conseguindo voltar A ter mais ânimo A ter mais pique Pra fazer as coisas E mais motivação Por isso que eu voltei Pra fazer esses vídeos Por isso que eu tô tendo coragem De falar sobre esses assuntos Tô tendo coragem de expor O que tá acontecendo Coragem de fazer esse vídeo agora Por exemplo Mesmo sabendo que eles podem Pegar esse vídeo E me difamar com isso Falarem que eu tô fazendo vitimismo Uma coisa que mais me irrita É quando falam que Ah, depois fica te vitimizando Mano, vai tomar no cu Porque vocês pegam Fazem a merda com a pessoa A pessoa quando tenta Se retrucar é vitimismo Vocês que estão fazendo merda Com a pessoa Vocês que estão atacando a pessoa Quando a pessoa resolve retrucar É vitimismo dela Pelo amor de Deus Se tocam, velho Foi consciência na cabeça O que vocês estão fazendo, velho Ainda mais que a gente Tá fazendo isso por causa de jogo A gente brigou Discutiu por causa de jogo Não é um negócio grave Como se eu Tivesse cometido algum crime Contra vocês Ou tivesse Sei lá Pego a namorada de vocês Não teve nada desse tipo A gente tá discutindo por causa de jogo Porque vocês gostam de um jogo Eu não gosto de outro A gente discute Porque a gente tem mentalidade Diferente sobre o que é game design O que tem que ter no jogo E por aí vai E por causa disso Vocês ficam me perseguindo E me atacando, velho É absurdo É ridículo E não é uma coisa que acontece Tipo, porque Isso já aconteceu uma vez Duas vezes Três vezes Perdeu a amizade por causa disso Parou de se falar Beleza Não, mas já faz Seis anos que eu vim pra Portugal E nesses seis anos A gente ainda tá me perseguindo Então Eu fico com essa sensação De me perseguindo Me salqueando Então é complicado É muito complicado E eu tô fazendo esse vídeo Porque eu tô tentando Ter um pouco de esperança De que vai ter gente Que vai me apoiar Vai ter gente Que vai estar do meu lado E é foda Porque Não tem como terminar isso Não tem como resolver isso Eu não Não tem uma solução Que faça os caras pararem De De ver meus vídeos De me perseguir Não tem uma solução Que faça os caras pararem De fazer essas coisas Até porque Quando você expõe O que tá acontecendo As pessoas menosprezam Falam que é exagero Falam que não é nada demais Então Sei lá Eu tava falando Por causa disso Eu Realmente odeio Esse sentimento De perseguição De tá sendo estalqueado O tempo inteiro E se tem uma coisa Que eu pediria É só pra esses caras Pararem de Ficar vendo meu conteúdo Se você não gosta de mim Beleza Se você não gosta Mas não fica mexendo o saco Não fica vindo Não fica pegando as coisas Que eu faço E postando pros outros Tentando Me diminuir Me difamar Vai seguir sua vida Vai ter uma vida Vocês não tem vida Vocês não tem Faculdade Trabalho Namorada Vocês não tem nada pra fazer Além de me perseguir Vocês não tem nada que Vocês podem fazer num lugar Porra Vão tomar no cu Vocês E é isso Espero que esse vídeo Sei lá Nem sei o que eu espero Desse vídeo Só queria desabafar Só queria Botar pra fora Tá bom pra fora Tchau Tchau Tchau